Ando pela madrugada de lupa na cara, acho que eu sou vampiro Tô na favela, depois é meia noite, meu bote fechado, não mexe comigo Se eu tô na pista pra fazer dinheiro falso ao redor, eu não tenho amigos Fumo maconha, crema ou prensado, enrolo na blunt, pareço um gringo Se as mina querendo meu sangue, tranquilo fumando skunk Eu sinto sede de sangue, eu sinto sede de sangue Se as mina querendo meu sangue, tranquilo fumando skunk Eu sinto sede de sangue, eu sinto sede de sangue Sangue, 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 sangue Ando de serra e na quebrada, roletando no baile, fazendo só o vinho Esses caras sempre morcegando minha vida, mas na hora do aperto não tava nem ruim Tive que lutar muito nessa vida pra fazer valer não parar no caminho Tem gente que tem ambição de tomar o que é teu e ver você caindo Mas eu não me abalo com isso, nascido e criado onde mora o perigo Não tente, diamante, não tente, eu te juro que eu vou tá sempre sorrindo Baby, baby, vem que eu te mostro como se namorar um romiro Ela é perigosa, decidida, gostosa, não escuta um quilo Com o dinheiro é fácil, quero ver você passar todo esse sacrifício Bebe o meu sangue, me seduzindo, só sorte que é o positivo Se as mina querendo meu sangue, tranquilo fumando skunk Eu sinto sede de sangue, eu sinto sede de sangue Se as mina querendo meu sangue, tranquilo fumando skunk Eu sinto sede de sangue, eu sinto sede de sangue Sangue, 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 sangue Se eu me enquerro não me sente Em mim fumo pra mim o que está Eu sento sangue que sai Em mim fumo pra mim o que está Eu sento sangue que sai Eu sento sangue que sai Sang', 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 sang Sang', sang', sang'